Fala galera, vamos dar continuidade aos combos de break? Isso mesmo, Top Rock, Front Step Low e Criss-Croiss, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? E agora, Criss-Croiss, perna cruzada! Outro e fecha, 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 outro e fecha! Fute Work, de 12 tempos, Baby Love, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e agora, Leg Pull! Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito E freeze, elbow, ralo, freeze Então, tem cabeça E, ó, antebraço Antebraço E aqui, ó, esse é o pé Elbow, ralo, freeze Mais uma vez, do início devagar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, três, cinco Sete, oito Criss-cross Dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza? Baby love Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito Um, dois, quatro, seis, sete, oito Elbow freeze Opa! E agora, vem comigo na música Watch homem Wait I got it Yeah Level Watch homem Watch homem I got it Watch homem Música